A gente já fez isso já uma vez, eu acho. Lembra que tu perdeu? Sim. Brincadeira do pão lá. Então, tô indo saber, né? Ele quase comeu o pão, mano. Não, como assim? O Pira que perdeu, cara? Eu comi? Nem, 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 nem acabou, nem acabou. Caralho! Ficou a Light? Foi. Nossa. Caralho, você tá bom hoje, velho? Não, hoje não, né?